What's up, guys? How are you doing? In this video, we will talk about numbers. More specifically, cardinal numbers. A gente aprende isso na escola, não sei se vocês lembram, números cardinais e ordinais. Pois é, a gente aprende. Aqui a gente vai rever, então não tem problema se você não lembra, ok? E além de rever, a gente vai rever em inglês. Let's go. Primeiramente, cardinal numbers, geralmente a gente utiliza como um determiner, ok? Por quê? Não sei se vocês lembram das últimas aulas que eu dei, mas aqui numa sentence, numa frase, o determiner vem antes do noun, ok? Nesse caso, eu tô falando de um cardinal number. O que acontece? Usando um número antes de um substantivo, geralmente eu tô utilizando esse número pra contar quantos são desse substantivo que eu tenho, certo? Então, por exemplo, quatro pessoas, four people. O four, o número quatro, veio aí pra contar quantas pessoas são. Então, geralmente é assim que a gente utiliza eles, certo? Contar coisas. Vamos lá. Então, vamos começar do zero, ok? Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Então, aqui nós temos os dez algarismos com os quais a gente trabalha, certo? Seguinte, pra quem tá começando a aprender os números, eu acho interessante vocês fazerem o quê? Ao invés de associar o número five, a palavra five, com esse algarismo aqui, cinco, como a gente conhece, associem a coisas, ok? Então, não a escrita, mas as coisas, a quanto aquilo significa. Então, você segura na sua mão dois lápis. O que é aquilo? Two, ok? Você tem três celulares em casa. Three, duas televisões. Two, seis cadeiras. Six, e assim vai, ok? Então, associem esses números à quantidade de coisas mesmo, visuais, que vocês conseguem olhar, contar e associar um número àquilo, ok? Deixa pra gente focar nesse algarismo aqui em si depois, bem depois, tá bem? Quando a gente tá começando, acredito que isso seja muito mais eficaz. Então, fica aí minha dica. Muito bem. Depois do nine, a gente tem o ten. Que piadão, hein? Ten, eleven, twelve, thirteen. Why? Coloquei de duas cores? É, por quê? Depois do doze, ou seja, do treze, e aí até o dezenove, eu tenho esse teen no final, ok? Perceba que a pronúncia aqui desses dois es, ele é prolongado, tá? Então, é teen. Teen significa adolescente, caso você não saiba. Então, adolescente, treze aos dezenove, dá pra gente associar, dá pra se decorar tranquilo, né? Muito bem, vamos lá, então. Eu tenho aqui, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, beleza? Então, eu tenho third, four, fifth, six, seven, eight, nine. E todos esses seguidos do teen, beleza? Por que que eu tô falando sozinho, third, four, fifth, six, seven, eight, nine? Porque depois do nineteen, vem o vinte. E aí, eu vou falar das dezenas com vocês. Então, primeira dezena de todas, de novo, ten, certo? Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, a hundred. O que acontece? Olha do trinta até o noventa. Third, four, fifth, six, seven, eight, nine. São os mesmos inícios, de treze até dezenove, só que agora, no final, eu não tenho som prolongado, de teen. Eu tenho um som curto, rápido, ti. Em alguns números, por conta do sotaque mais americanizado que a gente tem aqui, o som, ele sai não exatamente ti, certo? Então, por exemplo, trinta, thirty, tem um som de R, certo? Acontece. Se eu fosse falar que nem britânico, eu seria twenty, thirty, forty, fifty. E aí, todos eles têm o ti, noção. Então, é muito importante, basicamente, falar essa diferença, do teen e do ti, tá? Tem muita gente que confunde. Thirteen, thirty. Treze, trinta. Quinze, cinquenta. Fifteen, fifty. Tem uma diferença. Beleza. Agora, que a gente chegou nas centenas, vamos falar de centena. Mas eu vou começar com os números que nem a gente viu antes. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Por que que eu vou começar com eles antes de falar das centenas? Quando eu tô falando das centenas, em português tem um nome pra ela, é uma palavra só. Trezentos é uma palavra. Quinhentos é uma palavra só. Em inglês, a gente só pega o número do jeito que ele veio ao mundo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. E a gente acrescenta hundred, em seguida. Então, one vira one hundred. Two, two hundred. Three, three hundred. E assim vai. Atenção. Aqui, depois do D, eu não coloco um S. Então, não é porque é mais de uma centena, são duas, que eu falo two hundred. Não. Two hundred, three hundred, four hundred. Para ali no D, ok? Five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred. Beleza? Não vou chegar no mil nessa aula, deixa isso pra outra hora. Tudo bem? Ok. Não sei se vocês perceberam, mas antes, quando eu tava nas dezenas e eu cheguei até o cem, eu falei a hundred e não one hundred. Por que que eu pus one? Vou explicar. Normalmente, quando a gente tá falando só de cem, ok? A gente coloca o a hundred, que também significa um, né? Agora, então, eu falei do zero até o nove, do dez até o dezenove, falei todas as dezenas, todas as centenas, e eu falei que eu ia chegar no mil. Acabou aqui, então? Calma. Como assim? Tem muito número aí no meio. É muito número que a gente pulou. Vou explicar de forma bem breve. Por exemplo, trezentos e cinquenta e dois. Em português, a gente fala trezentos e cinquenta e dois. Só que como a gente fala rápido, vira trezentos e cinquenta e dois. O que acontece? Em English, a gente nem coloca nenhum e, tá? Aqui no caso, em English seria and. Não precisa. Trezentos, eu falo three hundred. Cinquenta, eu falo fifty. E dois, se eu não me engano, a gente fala two. Tá aí. Three hundred fifty two. Tranquilo, né? Ok, então agora alguns exemplos. Vinte e seis. Twenty-six. Oitenta e três. Eighty-three. Noventa e nove. Ninety-nine. Setecent e setenta e sete. Seven hundred seventy-seven. Seiscent e oitenta e quatro. Seiscent e oitenta e quatro. Duzentos e trinta e cinco. Two hundred thirty-five. Trezentos e cinquenta e um. Three hundred fifty-one. Não sei se vocês notaram, mas quando eu tô juntando aqui uma dezena com uma unidade, em alguns casos eu coloquei um tracinho entre eles e em outras eu deixei em branco. Escrevi errado, escrevi, putz, vou ter que mudar minha lousa. Não, gente, o que acontece? É opcional, ok? Quando eu tô juntando uma dezena com uma unidade, são duas formas de escrever. Eu poderia escrever twenty-six sem o hífen, assim como eu poderia escrever ninety-nine com o hífen. Então, tanto faz. Beleza. Agora que a gente já viu tudo desse monte de número, let's practice, shall we? Which numbers am I saying? Write them with numerals and words. O que eu quero que vocês façam? Eu vou falar aqui uma sequência de números, dez no total, se vocês já estão curiosos e com medo. E eu quero que vocês basicamente escrevam quais números que eu falei. É um ditado. Só que eu quero que vocês escrevam with numerals and words. Então, com os dígitos e por extenso, com palavras. Vocês vão ter que escrever vinte e um com os números, dois e um, e depois do lado escrever twenty-one, que foi o que eu falei. Get ready, three, two, one, go! Twelve, fifty, fifteen, one hundred forty-seven, three hundred eighty-two, six hundred ninety-five, forty-five, two hundred seventeen, four hundred thirty, nine hundred nineteen. Não se preocupe, eu falei um pouco rápido, mas vocês podem pausar no meio do caminho, certo? Não se esqueçam de me enviar esses números com os algarismos e escrito por extenso lá no meu WhatsApp, beleza? I'm waiting for you guys. Okay, thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. E como sempre, keep practicing. See you guys next class.